Olá Comedici aqui, vamos para mais uma receita rápida para você que não tem tempo a perder nesse mundo tão competitivo e rápido, vamos fazer um doce de banana de corte uma delícia para relembrar a sua infância é muito fácil fazer essa receita para se deliciar sempre que estiver com aquela vontade de comer um doce você pode até vender, tenho certeza que você irá agradar muito as suas clientes vamos separar os nossos ingredientes 500 gramas de banana, 500 gramas de açúcar cristal 100 gramas de amido de milho, que irá deixar o seu doce mais firme 100 gramas de leite em pó, que irá intensificar o sabor do seu maravilhoso doce junte o açúcar junto com a banana no fogo médio não para de mexer para não queimar o nosso magnífico doce agora iremos colocar o leite em pó e o amido de milho mexa bem até dissolver tudinho quando o doce estiver desgrudando da panela, vocês podem desligar o fogo agora iremos transferir o nosso doce para uma travessa com papel manteiga vocês irão poder cortar o doce só quando estiver firme um grande abraço, deixe comentários, o seu doce preferido da infância inscreva-se, dá aquele like, iremos ficar muito felizes tchau, tchau, até o próximo vídeo